E aí rapaziada, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, voltei, chamei o Anderson Eliminal. Pra quem não conhece, rapaziada, o link do canal dele vai estar aqui na descrição, se inscreve lá. Tamo aí também na Ajudando a Gravar. Vitinho o quê? 325. Nem eu sei, sabe o nome do seu canal? Caramba, velho. Tamo aí também, rapaziada, com o Vitinho. Qual que é o seu canal, mano? 325. Vitinho 325, se inscreve aí também, vai estar na descrição. Rapaziada, eu e o Anderson, eu tive uma ideia, mano. Em casa, tive que chamar alguém, o pinguim não quis vir, tá todo mundo com medo, mano, tudo cagão. E ele falou, Rodolfo, demorou, vambora. Galera, vocês querem saber o que vai acontecer nesse vídeo? Mas vamos começar o seguinte, se inscreve no canal, deixa o like e muito comentário, galera, que eu tô lendo todos os comentários de vocês. Bora pra lenda, mano? Galera, então é isso aí, rapaziada. O Anderson vai entrar por lá. A gente, eu vou estar olhando por aqui. Tá bem escuro já, tem um barulho de moto por aí, sei lá pra onde que tá essa moto. E a gente vai estar entrando aqui agora. Então, deixa o like, rapaziada. Se inscreve quem que não é inscrito no canal. Tô indo de novo na lenda. Hoje o pinguim não veio, meu parceiro. O que tá aí, Rodolfo? Tá tudo bem, mano. Tá tudo nos conformes. Então vamos entrar, tô com radinha aqui. Cuidado aí, mano. Positivo. Galera, eu tô usando um radinho aqui, ó. Mas eu tô armado também. Tá aí a minha arma carregada. Só que eu vou deixá-la aqui guardadinha. O que que é isso aqui, meu Deus do céu? Cada vez que a gente volta aqui, tem um negócio esquisito. O que que for inventar aqui? Galera, das últimas veio, mano. Tá, apareceu um trem de uma onça aqui. Mas botou não é pra correr bonito desse lugar. Você tá doido. E aí, Anderson? Como tá as coisas aí? Nada, nenhum barulho, nada? Aqui tá de boa por enquanto, mano. Aqui a mata tá bastante destruída. Tá umas coisas bem diferentes aqui. Cuidado pra ela não atacar você, mano. Positivo. Atenção total aí, então. Galera, tem uma moto vindo aí, rapaziada. Da última vez que eu escuto um barulho de moto, rapaziada. Eu fui assaltado. Levaram tudo minhas coisas. Só que dessa vez o bicho vai pegar. Barulho aqui no rio. Roderick. QSL, entendido. Tô a caminho. Ela tá aqui, mano. Aguenta aí, aguenta aí. Tô chegando. Galera, o Anderson tá falando que a criatura tá lá no rio, rapaziada. E eu tô com medo dessa moto ser assaltante. Só que dessa vez eu vou ter armado. Uma coisa aí. Barulho aí. Barulho aqui, mano. Cheguei, cheguei. É o Rodolfo chegando aí, rapaziada. Ó, essa moto aí, da última vez. Não sei se vocês estão sabendo, eu fui assaltado aqui, mano. É. E aí esse barulho de moto, a gente tem que ficar todo mundo atento aí. Demorou? Não, demorou. Vai descer lá? Tem barulho lá, mano. Vamos descer? Vamos. Vai que eu vou fazer as costas dos dois, bora. Rapaziada, eu tô com um pouco de medo dessa moto aí, esse barulho dessa moto. Querendo ou não, nós tá com bastante equipamentos hoje. Se os caras voltar, apesar que não é estar armado, né? Então não vai acontecer nada. Nós vai trocar tiro com eles. O que aconteceu aí? Pera, pera, pera. Eu vou cair lá embaixo. Quase que eu caí, mano. Nossa, mãe. Quase que eu caí. Caraca, velho. Escutou algum barulho lá em cima, mano. Subiu. Subiu. Subiu, velho. Ô, tem alguma coisa lá, mano. Olha lá, olha lá. Ali, ali, ali. Olha lá, andando. Foi pra dentro. Vamos, vamos, vamos. Corre. Vai, vai. Como que eu vou subir isso aqui? Vai, vai, vai. Vai. Ela tava aqui, mano. Ela tava aqui atrás, ó. Saiu andando pra lá, ó. Não sei se conseguiu filmar na câmera, mas tava aí. Cuidado, hein. Onde que ela foi? Veio pra cá, ela veio pra cá. Ué? Não tá aqui mais, não. Você tá aí, criatura? Mano. Tomara que esses caras não sejam assaltantes, velho. Senão ele vai ser obrigado a atirar nesses caras. Meu Deus do céu, velho. Olha o barulho de moto, rapaziada. Aham. Parece que é duas, hein? Mano, agora a gente tem que tomar... Cuidado com esse tipo de gente aí. Eu tenho duas opções. Vitinho. Fica aqui na guarda nossa aqui, mano. Se você ver esses caras chegando, você avisa. É. Vence o dedo. Entendeu? Se eles chegar, mano, você sapeca os caras. Porque, meu, levaram tudo, mano. Levaram meu celular, carteira. E a gente vai entrar pra dentro. Parece que foi embora. Foi, né? Acho que foi embora. Mas atenção aí, hein? Sabe no seu vídeo que você falou. Foi embora, mas se foi vir, os caras voltaram. Os caras voltaram. Isso é verdade. Isso é verdade. Verdade. Tô. Tá lá em cima? Ó. De novo. Ó. Tá andando. Por onde... Não tô conseguindo identificar onde só. Você vai por trás? Vamos lá por trás aí. Criatura, se você estiver aí, eu vou... Eu vou explodir sua cabeça num tiro. Tá barulho pra cá, mano. Tá barulho aqui, mano. Ó. Parece que não tem nada, velho. Tu nada quietou? Ela tava roteando igual da casa. Tá tendo muito barulho aqui. Ô, Vitinho, você tá aí na guarda? Como que tá aí, mano? Tá rodinhando a cara. Tô vendo muito barulho aqui do mato aqui, velho. Mas... Ó. Tanto. Mano, eu acho que ela tá atrás de mim. Eu acho que ela tá atrás de mim, mano. Eu viro ou não viro? Tô paralisado. Eu acho que eu tô conseguindo ver ela de cantinho de olho aqui, ó. Pode vir, né? Não. Não. Escutem. Escutem. Me atacou lá, mano. Escutou? Lá não tá vindo esse barulho. Lá, lá. Onde? Deixando lá, mano. Ali, ó. Ué, mas tá cá, tá em cima do poste? Não pode? Tá nas árvores, ó. Tem bastante barulho, mas a gente não tá vendo ela. Caramba, velho. Nada aí? Nada. Não, eu só escutei isso aqui pra vocês acharem antes. Ai, quase caí aqui. É. Mano, eu não tô vendo ela, velho. Tá? Barulho de novo. Cuidado aí, mano. Eu tô escutando. Ela tá atrás desse muro aí. Ela tá aqui atrás desse muro, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escutar o barulho. Ela tá aqui atrás, mano. Acho que ela pode estar aqui atrás. Quer subir aí? Vê. Qualquer coisa, você... Nada? Ué. Ah, mas ela é muito rápida, né? Ah, mano. Não pode. Eu não tô vendo ela, mano. Criatura! Aparece? Será que ela tá aí dentro, mano? Ela não entrou aí dentro pra ver ainda, né? O que é que ele tá ali voando, mano? É um morcego? Que susto, velho. Subiu, velho. Você viu? Parece um morcego, cara. Criatura! Aparece? Nada, velho. Que coisa, hein? Esse buraco aí. Deixa eu ver aqui nesse lado de cá. Criatura! Nossa, mano. Puxei isso aqui, ó. Respirei esse pó. Oi! Nossa! Deixa eu limpar aqui, meu. Ó, ó. E aí, ó. Apareceu de novo. O que foi isso? Olha lá, mano! O que aconteceu? Caralho! Ali vem! A criatura ali, mano! Ô, do céu! Meu Deus! E agora, Anderson? Aqui, vamos lá! Que susto! A criatura aí, mano! Você viu? Olha isso! O senhor, velho! E agora, Anderson? O que faz, velho? Mano, vai ter que passar esse buraco. Vai atirar nela pra sair fora daí. Vou pra cima dela. Vamos lá, se eu vi, vai lá pra cima. Mano, vamos atirar, velho. Todo mundo junto saiu fora. Cuidado, mano! Cuidado! Ai, meu Deus do céu, velho! Você tá gravando. Porra! Vamos! Vai, criatura! Vai! Meu Deus! Vai, vai, criatura! Vem, vem, vem! Vem, vai, vai, vai! Vai, criatura! Cadê ela, mano? Cadê? Nossa, que negócio chega cega, gente! Tá bem pra cá, mano! Aqui, mano! Apareceu? Ai, caramba! Alguma coisa me bateu no meu braço, mano! Cuidado, velho! Alguma coisa me bateu! Machucou! Cadê? Cuidado! Vamos, vamos, vamos pra cá, porque ela deve tá pra cá, mano! Apareceu, criatura! Criatura, cadê você? Vem! Você deu uma bomba pra cá lá dentro, hein! Mete bala! Joguei! O que foi? Eu acho que eu vi ela aqui fora, mano! Ela me tocou aqui! Ela tava aqui fora, mano! Ela tava aqui fora! Eu acho que eu vi ela no buraco aqui, mano! Meu senhor, velho! Eu acho que eu vi ela aqui, mano! Será que ela subiu lá em cima? Tem mais uma bomba aqui! Será que joga lá em cima? Você viu, mano? Ela abriu o portal aqui, apareceu! Ficou aqui, mano! Você viu? Eu vou, sozinho lá fora, ela podia ter me pegado! Você viu? Meu Deus do céu, velho! Ó, cuidado! O que foi? O que foi? Onde? De nada, vai! Ah, vai em fogo, mano! Meu Deus do céu, velho! Caramba, velho! O que eu faço? O que a gente faz, quer dizer? Senhor amado! O que foi? O que você viu? Eu vi ela apareceu na minha frente! Vai! Desce! Ah, não! Desce! Caramba, mano! Cuidado, velho! Cuidado! Ela tava lá no canto, mano! Deixa eu carregar! Deixa eu trocar o pente aqui, mano! Nossa! Ó! Nossa, meu Deus do céu! Olha aqui, mano! Deixa eu trocar o pente aqui! Olha aí! O que que é isso aí? Uma bomba específica, velho! Mano, ela fugiu, velho! Ela fugiu! Mas a última vez ela tava aí atrás! Ela fugiu! A última vez ela tava aqui atrás! A gente tá silenciosa agora! Aonde que ela foi? Ela tá despistando a gente! Nossa, mano! Vou apagar isso aqui! Meu Deus do céu, velho! Aí! Aí! E agora, velho? Muito barulho na mata! Você tá escutando? Não escutei! Ó! Vou pegar ela lá fora de novo! Vou acender essa daqui e jogar no pé dela pra ver o que vai acontecer! Viu, mano? Ela me puxou ali, velho! Ó! Vamos, 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 vamos colocar o pé! Cuidado aí, Anderson! Eu tô escutando, mano! Eu tô escutando os passos dela! Eu tô escutando! Se prepara, mano! Vai, vai, vai! Solta! Oi! Não, eu sou o Junco! Oi! Meu Deus do céu, velho! Tá brincando, velho! Tá brincando, não! Opa! O que aconteceu aí? Tá bom, o bagulho é pra cá! Ó, tô pegando fogo aqui ainda, velho! Oi, esse aqui! Oi, não apaga! Oi! Ai, ela tá aqui! Ai, corre, velho! Vou, 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 velho! Eu vou tentar passar aqui, velho! Tem duas! Tem duas? Ai, ela me arranhou aqui, mano! Ai, ai! Passei! Ó, vou, vou! O que foi? O que foi? O que foi, velho? Ela me arranhou aqui, velho! Ela me puxou, velho! Ah! Oi! Meu Deus do céu, velho! Ai, quem? Eu vou, velho! Vai, 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 vai! Caramba, não é aqui, não! Oi, vai, vai! Tá bom! Não é aqui, não! Ô, o que é isso aí no chão aí? Aí, brilhando o olho aí! Aí, no chão aí, filho! Lá, 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 na frente, lá! Meu Deus do céu, velho! O que é isso aí no chão ali? Ali, ó! Olha lá! Com o olho aceso! Você que é? Nossa, mano! Olha lá, tá olhando, tá olhando pra cá! Você viu ali, Anderson? Olha ali, ó! Que animal que é esse, mano? Ui! Nossa, você viu? O olho do bicho voando! Ó, o Lumiano! Meu Deus do céu, velho! Vambora! Vambora, velho! Vamos vazar, mano! Galera, vou deixar o vídeo por aqui, hein! Ai, meu Deus do céu! Rapaziada! Vou finalizar mais vídeo aí! Ainda tem que correr, porque dá o tchau! Deixa o seu dedo no like, se inscreve no canal! E ativa o sininho! Valeu! Fui!